Música Fala galera, professora Vanessa Ângelo, projeto de estudos bilhetes da Academia ao ar livre, a tarde. Estou aqui para mais uma aula, hoje para fortalecimento de chueiro, ok? Nós vamos utilizar dois materiais super simples, uma bola, pode ser qualquer bola, uma bola de borracha, uma bola que você tenha aí do seu filho, do seu neto, uma bola sua, tá bom? Então a gente vai utilizar uma bolinha, ou você acha essas bolas facilmente nessas lojas de um real, super baratinhas, essas bolas de plástico mesmo. E nós vamos utilizar uma toalha, ok? Pode ser uma toalha, uma faixa elástica, o que você tiver, tá bom? Então vamos lá, vamos começar nosso primeiro exercício. Ah, e vou utilizar um coxonete. Quem não tiver um coxonete pode colocar um tapetinho, alguma coisa assim, tá bom? Mas para uma proteção para as costas que nós vamos treinar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou levantar, isso, a minha toalha vai no meu pé e eu vou puxar para alongar, ok? Vou segurar e vou contar até 30, tá bom? Você vai dentro do seu limite, você vai estar sentindo alongando a parte posterior, certo? Segura lá, super tranquilo. Isso, de 30, vamos trocar de pé, troquei e puxei, ok? Sentir alongar, joelhinho reto, isso aí, vamos lá. Isso, tranquilo, né? Esse exercício nós vamos fazer três vezes, então são três séries de 30 repetições, tá bom? Vou contar até 30, então três séries em cada pé, tá bom? Vamos para o próximo, depois que eu reanesei isso, eu vou para o próximo. O próximo eu vou usar a minha bolinha. Vou colocar a minha bola no meio da minha perna e vou pressionar e segurar contando até 15. Pressiono e conto até 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Relaxa, descanso, respira um pouquinho. Respira um pouquinho, isso, mais uma vez, vamos lá. Pressiona, força, segura um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Respira, 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 descansa um pouquinho. Mais uma, pressiona, força, força, fecha e segura. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Só aí. Vamos lá? Tranquilo, né? Nós vamos agora fazer um trabalho de isometria, tá certo? Então, mantive aqui, eu vou estender a minha perna e segurar. Seguro lá. Conto até 15 também, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Troco a outra perna. Ela não está nem aqui, nem lá embaixo. Está no meio, ok? Vamos lá. Pontinho para mim. Segura até 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Legal. Isso aí. Eu vou fazer três séries de quinze em cada perna, ok? Tranquilo esse exercício também, né? Vamos voltar com a bolinha? Então, eu vou colocar a minha bolinha aqui e vou elevar agora a minha perna, ó. Um, dois, três, quatro. Estou fazendo força para segurar e estou subindo a minha perna. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Legal. Troco a outra perna, certo? Então, pressiono, subo a outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu vou fazer também três séries de quinze em cada perna, ok? Então, pessoal, esses foram os nossos quatro exercícios. O primeiro de alongamento, com três séries de trinta segundos em cada perna. O segundo, o terceiro e o quarto exercício. Exercícios para fortalecimento, toda a musculatura em volta do joelho, que precisa estar bem forte, tá bom? De três séries de quinze em cada lado, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.